Olá seja bem-vindo é o Harrier vamos entender aqui o DMT e o TGP que são o sistema de câmera para buscar alvo no solo e ele tem um sistema que é o DMT que ele vai bem aqui essa câmera bem aqui na frente bem no bico ela funciona em conjunto com o INS que é a navegação da aeronave você também pode colocar esse pod aqui adicional que é o TGP que é muito mais avançado bom eu tenho um waypoint que ele ta bem naquela pistinha abandonada no Cobulete que tem algumas unidades ali justamente proposital né por causa do vídeo então é assim DMT que ta ligado não é obrigatório mas você é melhor ta usando no Air to Ground tá e aí ta aqui como INS escrito SAFE por causa do Master Arm pronto basta ter acionado vou deixar aqui na posição que eu uso EHSD aqui na direita e os Stories aqui na esquerda seleciono Maverick que é o armamento que eu tenho disponível FUSE bom aqui não interessa muito pelo motivo que o intuito não é nem aqui entender o armamento vamos entender aqui a função do DMT então eu escolhi aqui o waypoint 1 tá tem um outro waypoint mas estou no waypoint 1 aí você seleciona aqui ó DSEG designação aí aqui muda para um quadrado e aqui no HUD você tem um quadrado aqui e aí já ta indicando a distância em milhas náuticas então tem umas teclas pra operar tanto o DMT quanto o TGP que é tá vendo aqui ó meu joystick aqui ó uma duas três quatro cinco então todas as sensor select after é esse down forward left e right você vai precisar tá então você pode pausar o vídeo aí e ver os atalhos aqui do teclado só o down que eu não sei o que que é ah já sei o que que é tá esse sensor select down quando tá à noite e você aperta ele liga o HUD com visão noturna tá com FLIR é importante também ter mas no próximo vídeo eu vou explicar a funcionalidade dele então você vai entrar no DMT com o sensor select after tá aí você vai voltar pro mapa aí você vai voltar pro mapa que é hsd com sensor select after e vamos precisar do é aqui vai precisar do todos os tdc todos os tdc tá você olha aí você olha aí no no vídeo tá aqui em rotas tdc right left forward down action position after after e o no action action position e o no action o action position você vai travar ou você vai marcar a posição o no action você dá um toque nele e aí quando você movimentar o designador uma vez que você deu um toque nele ele acelera a velocidade que é muito bom porque ele é meio lento tá quando você tá operando na câmera como eu uso o meu em um eixo tá aqui ó eu tenho no eixo então eu consigo colocar só um pouquinho de velocidade ou bastante velocidade então pra mim aquela função não precisa mais tá esclarecido aí é então é assim vou tirar aqui a designação vou acionar a câmera tá o dmt que é a câmera embutida com o sensor select after a primeira vez ele foi pro laser spot track isso é pra um vídeo um outro vídeo então sensor select pra trás novamente é a câmera sempre vai estar apontando pro vvi vvt datum como queira e aí uma vez que eu coloquei a a câmera agora eu apertei o no action ele não tem zoom tá ele trabalha dessa forma aqui sempre nesse zoom então quanto mais distante você estiver é melhor aqui ó aqui é o tdc e tal é normal não tem muita novidade então tá aqui ó aí eu aperto pra travar ou posso fazer um sensor select forward você vai ver que ele virou aqui ó ins e tá marcado essa posição mesmo que eu der uma volta ele tem um limite tá ele não é igual ao tgp que ele consegue enxergar o avião quase que voando pra trás mas ele continua aqui ó como ins e tem uma marcação aqui no HUD ó e ele tá me indicando a distância tá da marcação que eu fiz indicando que tá pra trás mais ou menos as 5 horas quando voltar o ângulo da câmera ele vai acender sozinho na posição posição que ficou na última posição entendeu enquanto ele tá como ins você não consegue movimentar no designador tá no tdc então eu faço um sensor select after ele volta pra tv e aí eu consigo controlar pra onde eu consigo movimentar bem devagarinho se eu clicar no botão de no action ele vai mais rápido tá também trava algo em movimento é mas aí já depende da da distância que está no momento aqui não consigo travar não tem problema não serve como referência é estando aqui na posição mesmo tá se você largar em tv e der uma volta e você não mexer no designador no tdc você dá a volta e ele continua a mesma posição é estando em air to ground maverick selecionado e na tela de stories tá você apertou o cage on cage ele abre maverick maverick fove aqui lembra que está em tv então aonde você movimentar aqui o maverick vai esse aqui o maverick no hairier não é liso igual no a10 ele tem um delayzinho chato tá aqui ele só vai depois que você para o cursor bom vamos lá é vou fechar essa tela aqui bom eu deixei aqui em tv coloco em ins eu posso vir aqui no tpod que é o tgp né aquele pod que está aqui embaixo você não consegue acionar ele ainda no hairier direto pelo trotto ou joystick tem que ser somente clicando em tpod abre a tela o maverick o maverick o tgp se ele estiver em slave que é escravo ele vai direto pra a posição que parou o dmt certo bom ele saiu você viu que eu apertei o botão pra travar ali no solo ele saiu foi até bom se eu der um clique no no sensor selector left vai voltar aqui pra pra tela vou destravar o alvo vou apertar aqui a designação ele vai marcar o meu waypoint 1 como uma designação e aí eu posso abrir o dmt que ele vai estar lá na posição do waypoint ou continuo em designação e posso abrir o tgp e ele também vai estar lá na posição slave slaves entendeu? slave é é isso posso mudar aqui pro 2 2 這 aqui ó Agora com o Slave, vamos abrir o DMT Pra trás Vamos segurar porque Agora segurar Clico aqui e Sensor Select After Não foi, maldito Deu merda Ah, eu sei porque que ele não foi, tô fazendo burrada, né? Põe pra trás, ele tá como INS Tá fora do ângulo Agora sim Tá lá no Waypoint Pode ver que tem uma fumaça lá Duas, né? Ele tá já no Waypoint ali, você pode ver que tem umas unidades aqui Ou Posso abrir com TGP Também Que tem um instalar Então é isso, gente É... Aqui a função é simples Você vai no EHSD E... Tenha certeza que ele tá como designação No Waypoint Aqui ó Ficou a bolinha O círculo E agora é o quadrado E se o TGP não for É porque essa função Slave Não está acionada Valeu, gente Obrigado e até o próximo vídeo